E olha só, você que tá ligado nas redes sociais do Paudalho Online, Almizão, showzaço aqui no Estrela. E aí, como é que foi pra você? Foi uma rapidinha. Rapaz, foi um prazer danado a gente receber o convite, não podia deixar de vir. Essa orquestra maravilhosa, 100% fria, eu tenho muito respeito, muito carinho. O que eu disse ali, eu não retiro uma palavra. Essa orquestra é muito boa, vocês têm uma qualidade musical muito forte aqui na nossa cidade de Paudalho. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa festa. Eu acho que essa é a terceira ou é a quarta vez que eu participo desse baile, mas nunca participei com tanta energia como a gente participou. Já fazia muito tempo que eu não vinha pra esse baile, já tava com uma grande saudade. Eu sempre participo ali, no cheiro do povo, no carnaval mais popular. Mas eu fiquei muito feliz em a gente ter retornado. E quem sabe o ano que vem a gente não apareça aqui com um pouquinho mais de tempo. Muito feliz, grato. Deus abençoe a todos. E parabéns. Um bom carnaval e um carnaval de paz, de amor e de fraternidade. Um bom carnaval e um bom carnaval de paz, de amor e de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Um bom carnaval de paz, de amor e de amor. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL